É rapaziada, um a um Bragantino e Flamengo Como podia dizer Que o Flamengo foi bem prejudicado Nessa partida, na minha opinião E a gente só vê Que essa arbitragem do brasileiro É ridícula Absurda, esse VAR é ridículo Já vamos falar Vamos Mostrar aí o nosso Patrocínio parceiro 1xbet Já volto Meu torcedor brasileiro preferido Bem-vindos a mais um vídeo do canal Deixo o palmeirense falar e desde já Peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito Se gostar do vídeo, dá um like, comenta, compartilha Peça para quem você compartilhar fazer o mesmo Caso queira ajudar o canal Tem um pix na tela na descrição do vídeo Se preferir, tem Valeu Demais no Youtube Que é aquele coração com cifrão O qual você clica e tem várias opções para ajudar o canal Muito obrigado a todos que já ajudam Me segue no Instagram, arroba Tadeu Verde E também no meu canal secundário Quebre toda cidade Seja membro deste canal Por apenas R$1,99 por mês Ajuda bastante, beleza? Lembrando a vocês que este vídeo é patrocinado pela 1xbet É uma empresa global Bookmaker Cooperação com o Barcelona e outros times de futebol Eles fornecem grandes ganhos Pagamentos rápidos E é o mais confiável bookmaker do mercado Campeonatos do Brasil Liga dos Campeões Várias outras ligas já estão na linha da 1xbet E jogos como o que pode acontecer neste domingão 16 horas Atlético, Pranaense e Vasco Também às 16 Vitória e São Paulo Grêmio e Cristiúma Também às 16 horas E às 18h30 Cuiabá e Palmeira Beleza? Então, ó Se inscreva, tá? Se inscreva Não perde tempo, não Faça um depósito Use o meu código promocional Palmeirense 1x Que você vai ter a dobra do depósito Depositando 50 Ganha 100 Assim por diante Até 300 dólares Então Você tem lá o primeiro comentário Lá fixado O primeiro comentário Tem um link fixado Para você clicar lá Então, ó Cede o link Faça um depósito E coloca o seu vencedor lá Com a 1xbet Seja vencedor Com a 1xbet Vamos que vamos Vamos para o vídeo aí Então, rapaziada Complicado, hein? Complicado Futebol brasileiro Realmente Está na mão de amadores Amadores da arbitragem Abel Ferreira sempre comentava isso Falava disso Há uns tempos atrás Agora ele falou Porque ele É meio que perseguido Pelos árbitros também Então ele resolveu Dar uma parada de falar, né? Mas é a verdade, né, cara? Os árbitros do Brasil Não são profissionais, né, velho? Infelizmente, né? E deveria ter Haver aí Uma profissionalização Desses árbitros Pela CBF, cara? Porque não dá Para a gente ter Futebol brasileiro Tão rico como é Com tanta grana envolvida Na mão de amadores, velho Apitando ridiculamente Como apitaram agora aí Esse jogo do Flamengo E do Bragantino, cara Que é um absurdo Um absurdo Primeiro, cara É... Pra mim É... Aquele VAR Da suposta falta Do De La Cruz lá No qual tinha dado O cartão amarelo Com o jogador do Bragantino Mano Aquilo não ficou claro Que foi falta Nem quando o VAR Mostrou as imagens ali, cara A imagem ruim Longe Não tinha detalhe Nada Porra, simplesmente Teve um momento Que viu que o cara Caiu sozinho E teve outro momento Que parece que o De La Cruz Tinha tocado no cara Mas mesmo que tivesse tocado Foi sem querer, cara Não foi ele O cara que meio que Tropeçou nele Não foi ele Foi lá e pra bater no cara Pra derrubar o cara O cara tropeçou nele, velho Tá? Se fosse, né? Isso que aconteceu, né? Porque não dá pra ter Certeza com aquela imagem Ridícula lá Do VAR, né, velho? É um absurdo, né? E aí depois No final O Tite reclamando ali Com razão, né? Que o jogador do Flamengo Teria sido puxado Dentro da área Nem o VAR teve Não teve nada Não molhou Cara, é assim Absurdo, absurdo, absurdo Ridículo, ridículo, ridículo Essa arbitragem O Flamengo hoje Eu acho que não jogou mal, tá? Eu sei que muitos flamenguistas Vai falar que jogou mal Porque eu já vi aí Na internet aí Uns caras descendo a lenha, né? Mas eu não acho Que o Flamengo jogou mal, né? Ele jogou o jogo Como deveria ter sido jogado Contra o Bragantino Que é um time que corre bastante É um time que acelera o jogo Então se você não acelerar junto Você fica pra trás, né? Então entra naquela correria Que é um jogo nervoso É um jogo difícil De fazer com os caras lá, velho Porque é uma correria danada E bola, pô, vai E bola que vem É laicar o negócio Não para o jogo inteiro, cara É o jogo inteiro No finalzinho O Flamengo melhorou pra caramba também Já deu uma melhorada E já que meio que dominou Mesmo com essa fôlego Do Bragantino de correndo aí Mas o Bragantino Deu uma acalmada Só que aí o Flamengo Não conseguiu fazer o gol, né? Foi prejudicado também Ali no lance O De La Cruz Perdeu um gol, cara Que Deus do céu, né, mano? Deu uma bola no travessão Mas o que mais Me chamou atenção Não foi ele ter perdido o gol E chutar a bola no travessão Foi ele não Ele perder a passada ali, velho Tipo assim Ele correu menos que o cara O zagueiro Com tudo em cima dele E ele parece que ele não tem Tanta velocidade, né? A velocidade dele não é tão alta O De La Cruz É um cara novo, né? E teve outro lance também Que aconteceu mais ou menos Que o De La Cruz Perdeu de novo ali E deu uma, né? Não deu aquela velocidade É que tem que ter, de repente Um zagueiro da posição dele, né? Mas é um cara técnico Um cara muito bom Chuta com os dois pés e tal, né? É foda, velho E aí estão vendo aqui O golaço do Bruno Henrique, né? Os caras estão passando aqui É um lançamento magistral Do De La Cruz Quer dizer, não tem aquela velocidade Toda naquele lance Que era pra ser o Bruno Henrique De repente Se fosse o Bruno Henrique Naquele lance lá Era gol Eu não tenho dúvida nisso Tanto é que o gol Que saiu do Flamengo Foi um lançamento Do De La Cruz, né? E a velocidade do Bruno Henrique, né, cara? Lindo aquele gol, né? E se fosse ele No lugar do De La Cruz Aquela jogada lá Era gol também, cara Sei que aí teve bola Na travessão de novo Do Bragantino Mano, foi um bom jogo, né? Não foi um jogo ruim Eu não achei que o Flamengo Se acovardou Eu achei que o Flamengo Entrou no jogo Foi pra cima Brigou bastante É que o Bragantino é chato, cara Os caras que não param Correm pra lá e pra cá São pegador Fisgador E é complicado, né? Então o Flamengo Só saiu com o impacto Desse jogo Porque o juiz Arbitragem O VAR Prejudicou O Flamengo Claramente, tá? Flamengo Nesse jogo Foi prejudicado E por isso que eu falo, velho A gente tem que ficar Preocupado Com essas arbitragens Porque pode ser Com o seu time depois Não pode ser Contra o Palmeiras Pode ser Às vezes é a favor Mas não, cara Não pode, velho Esse tipo de erro Que os caras tiveram hoje É coisa de amador mesmo, cara Não pode ter, cara Não pode ter É um absurdo, mano É um absurdo E aí agora O Flamengo É prejudicado Torcida vai ficar brava Porque empatou Queria ganhar O Bragantino E tal Mas, gente Eu acho que nesse jogo Vocês tem que perdoar o time Ah, mas o Tite Tudo pode até ser Tirou lá O Igor Jesus No começo do jogo Foi chato, né? Aquilo, né? O Igor Jesus Ficou chateado Na minha opinião Jamais ele deveria ter feito isso Com um jogador Que veio da base Um jogador que tá Entrando agora no time Mano, que erro feio Aí colocou o Luiz Araújo Que na minha opinião Não jogou nada O Luiz Araújo Não vi nada Do Luiz Araújo Perdeu um monte de bola ali Não tava no seu melhor dia, não E sei lá, cara Tudo bem que ele tinha que atacar, né? Tirou o Igor Jesus Mas porra, velho Que cagada, né? E por que que colocou o moleque no começo? Se é um jogo que você tem que ganhar Por que que já não coloca o time já pra frente Desde o começo, mano? Não O medo, né? Botou um monte de volante ali E tal Ah, para com isso, cara Meu Deus do céu Mas é isso, né? Flamengo 1x1 Número do jogo O Bragantino Finalizou 18 vezes O Flamengo 19 E o Bragantino acertou 3 no gol E o Flamengo 6 Flamengo mais eficiente Acertar a bola no gol Pena que não venceu o jogo, né? 43% de posse de bola do Bragantino 57% do Flamengo Precisão de passe 71% do Bragantino E 78% do Flamengo Os dois abaixo da média, né? Porque, cara, é um jogo corrido Jogo pegado Jogo lá e cá É um jogo, né? Muita correria E erra bastante passe mesmo, cara Normal esse tipo de jogo, tá? 17 faltas teve o Bragantino E 10% do Flamengo 2 amarelos pra cada lado Nenhum vermelho 1 entendimento do Flamengo 8 escanteios do Bragantino E 4 do Flamengo, né? Com esse resultado O Flamengo fica em quarto lugar Com 8 pontos 1 abaixo do Botafogo Atlético Mineiro Que estão ali em primeiro, né? Só que o Atlético Mineiro E o Flamengo Já tem um jogo a mais E o Bragantino À frente do Flamengo Vem com 8 pontos Com 9 pontos, né? Só que os esses Já tem um jogo E o Botafogo vai jogar ainda Pode ampliar E a sua vantagem Pro segundo colocado Vamos torcer Pra que isso não aconteça Porque eu sempre falo Que eu tenho ranço Do Botafogo Peguei ranço Do Botafogo, tá? E se o Botafogo Disparar de novo na liderança Vai perder o campeonato De novo Se não for pro Palmeiras Vai ser pro Atlético Mineiro Vai ser pro próprio Bragantino Vai ser pro Flamengo Alguém vai ganhar Mas o Botafogo Não ganha esse campeonato De novo, não São muito pipoqueiros Ruim Pipoqueiros Não tem time Pra ganhar campeonato brasileiro Na minha opinião, tá? Tem alguns jogadores Bons ali Mas não tem Então É, o Botafogo Tá em primeiro Depois com quem Que ele vai jogar ali Pra saber se Se vai ter Vai conseguir fazer Os 3 pontos ou não É, o Botafogo Vai pegar o Bahia Lá em casa Mas que eu vou dizer Uma coisa pra você O Botafogo Vai empatar com o Bahia 0x0 1x1 2x2 Não vai ganhar do Bahia Vai lá Bahia É, o Ribeiro Salva nós Vamos que vamos Então é isso, né gente Vamos lá Tá, vamos ver a escalação Não falei a escalação No Flamengo Também entrou com um time Também meio alternativo O Tite tá com esse negócio Também de poupar Não sei o que Não tem dado muito certo Então, ó O Flamengo Entrou com o Rossi Ayrton Lucas Léo Pereira Léo Ortiz E o Wesley Igor Jesus Alan Nicolás de la Cruz Bruno Henrique Gerson E Pedro Pedro também Acho que não jogou muito bem Até que tentou, né Mas não foi muito bom não O Alan É que fez a função dele Igor Jesus Tava Eu acho que o Igor Jesus tava legal No jogo, cara Mas por que tirar o moleque Assim, cara Que dó, mano Que dó Bruno Henrique Jogou muito bem Fez o gol, é claro Gerson Mais ou menos Um pouco abaixo Tá meio fora de ritmo Delacruz jogou muito Apesar do gol perdido Da velocidade ali Na hora que ele perdeu o gol Achei meio estranho Mas tudo bem É um jogadorzasse Deu aquele lançamento lindo Pro Bruno Henrique Fazer o gol E só o Bruno Henrique Podia fazer aquele gol Porque a velocidade ali É só ele que tem Nem o Pedro Acho que conseguiria Ter essa velocidade toda ali E matar aquele gol ali Não sei Pode ter dúvida aqui Pode estar errado Bruno Henrique É o cara certo Na hora certa, né No segundo tempo Entrou o Luiz Araújo Entrou no primeiro tempo Que dó Aí Matias Vinha E o Lohan No segundo tempo Eu não entendo Por que o Tite Já que vai Ele quer poupar O jogador Por que ele não usa Todas as substituições Possíveis, né Ele substituiu Só três, velho Podia substituir cinco Podia poupar mais dois Aí, né Tem que fazer Essa poupada Dessa poupada Durante o jogo também Não é só O cara não jogando Pode jogar um pouco Outro joga mais Outro joga menos E vai rodando Enenco Já que ele quer fazer isso, né Da maneira como ele fez Eu não entendi E não entendi daí Por que eu não pôs O Gabigol, né Pô, põe o cara Pra jogar, cara Põe o Gabriel Barbosa Pra jogar O cara é craque, velho Ah, tava em um momento ruim Duvido que ele não tá seco Tá louco pra fazer gol Mas não entendo também, né Eu sou técnico, né Sou apenas um torcedor E ainda tô olhando pro time do Flamengo Que não é o meu time, né É o time que eu gosto de ver jogar Pelas estrelas que tem Pelas possibilidades de golaço Como foi o golaço hoje A gente vê, né Eu gosto de futebol, né É isso, né Mas vamos que vamos Beleza, galera Muito obrigado aí A todos que estão assistindo, né Sei que muitos flamenguistas Desse momento Não querem nem ver Internet, notícia de Flamengo Mas os poucos Que sempre estão voltando aqui Eu agradeço a vocês E por vocês Que eu tô fazendo esse vídeo Beleza? Muito por respeito Aqueles que estão acompanhando o canal Caso o Flamengo perca Caso o Flamengo empate Caso o Flamengo ganhe A galera tá sempre aí Sempre tem aquela galerinha ali Que tá o tempo todo Não é muita gente, né Em comparação com o número de inscritos Que tem no canal O canal tem 80 mil inscritos Eu acho que Desses 80 mil Eu acho que 75 mil É flamenguistas E desses 75 mil Quando o Flamengo não vai bem Fica aí um mil, dois mil aí Olha lá Quando tem Beleza? No mais tranquilo Muito obrigado a todos Até mais E aí E aí Obrigado.